Nos Estados Unidos, tem escolta armada aí nos Estados Unidos? Como é que funciona transporte de cargas faliosas? Existe esse serviço de escolta armada? É a segurança privada que faz, não é? Como é que funciona? Tem, tem, tem escolta armada. Só que aqui, geralmente, tem também interestadual, mas eu diria que 90%, 95% dos trabalhos são estaduais. A Flórida, por exemplo, é um estado muito grande. Para mim, sair daqui, para ir lá para o outro lado da Flórida, vai me demorar 10, 12 horas. Então, as escoltas são estaduais e você faz escolta igual no Brasil. Só a diferença, o equipamento aqui é um pouquinho melhor, os carros são um pouquinho melhor. Aqui, geralmente, a gente usa SUV da polícia. Geralmente, são carros que são o equivalente da polícia. E você faz a escolta igual no Brasil. Às vezes, é um vigilante só, vai depender da escolta. Às vezes, é dois. Às vezes, é dois veículos. Às vezes, é três carros. No início do ano, a gente ajudou o Departamento da Polícia Estadual da Flórida, que são os State Troopers, a fazer a escolta do Correios. Estavam distribuindo os medicamentos do Covid. E eles não estavam aguentando a demanda. Então, eles contrataram a companhia que eu trabalho, entre outras companhias. E a gente fez ali aquela escolta tranquilamente para os locais, do ponto A para o ponto B e fim de papo. Mas a maioria das coisas aqui são transportadas via trem. Então, não tem muita aquela necessidade igual no Brasil de caminhão, você está escoltando o caminhão. Os caminhoneiros aqui, geralmente, eles fazem o trabalho deles só. Aqui, todo mundo pode andar armado. Então, não há aquela necessidade de ter uma escolta para caminhão, não. Tem, tem, porque a gente já fez. Na época de furacão, dois anos atrás, a gente fez escolta de caminhão de gasolina. Então, vai depender da situação, mas a cultura aqui também é um pouquinho diferente. Por exemplo, se tomba um caminhão, as pessoas vão ficar preocupadas com o caminhão nele. Ele não pega a mercadoria, entendeu? Então, os caminhoneiros, geralmente, eles estão armados também. Então, não há necessidade disso não. Mas tem muito trabalho de escolta. No meu canal, tem uns dois ou três vídeos falando de escolta. Tem escolta de funerária. Esses caras são top. Eles têm que parar trânsito. Eles têm sirene na viatura, luzes. Eles têm que parar o trânsito. Eles passam o sinal vermelho. O convoio não pode parar. Da hora que sai do local onde teve a cerimônia, até o cemitério, o convoio não pode parar. Então, eles param o trânsito. Eles pedem para a turma sair da frente. Tem lá no meu canal. Muito bacana. E para esse tipo de escolta armada, esse mais padrão, né? O normal. Tem que ter um curso separado de escolta armada? Por exemplo, igual aqui no Brasil? Ou o seu curso aí também te possibilita fazer esse tipo de serviço? Então, aqui só tem ou você é vigilante armado ou desarmado. O treinamento específico daquele local vai ser dado pela empresa. Se é uma empresa de escolta, ela que vai te treinar para a escolta. Se é uma empresa de banco, ela que vai te treinar para banco. Se é uma empresa de escola, sinagogas, é a empresa que vai te treinar. Até porque a gente, os americanos entendem que cada local tem sua particularidade. Então, não dá para eu fazer um curso de escolta, sendo que aqui é um pouquinho diferente. Ou fazer um banco, eu faço o curso aí no Brasil, extensão de banco. Eu vou trabalhar no Itaú. Daí, daqui a pouco, eu vou para o Banco do Brasil, que é totalmente diferente aí. Entendeu? Então, a empresa, a contratante, ela é responsável. Quando ela é contratada, ela é responsável de fornecer o serviço. Então, se ela está vendendo o serviço, ela tem que prestar um serviço bem feito. Então, ela treina os seus funcionários, os seus colaboradores. Rapaz, você falou uma coisa muito interessante, que é o meu pensamento. É o pensamento que eu já venho desde quando eu trabalhava como supervisor. Eu trabalho com cursos online, eu não sei se você já chegou a ver, eu tenho vários cursos. Esses cursos, eu chamo eles de cursos de especializações específicas. Por quê? Você ser vigilante de um banco é bem diferente de você ser um vigilante de escola. É bem diferente de você ser um vigilante de shopping. É bem diferente de você ser um vigilante de hospital. E esses treinamentos, eles se encaixam nesse pensamento americano aí que você falou, que cada local tem que ter um treinamento específico, né? Então, eu às vezes, cara, é assim, a grande minoria, né? Tem uma minoria que às vezes coloca uma publicação lá e diz, não, não precisa fazer esses cursos, não. O curso de vigilante já te possibilita trabalhar tudo nisso aí. Cara, trabalhar tudo nisso aí possibilita. Agora, te dá especialização, detalhes específicos naquele tipo de serviço. É algo que vai dar valor ao seu currículo, né? Então, você falou uma coisa muito interessante, cara. Então, já é um pensamento aí americano de cada setor. Tem que ter um treinamento específico, né? Achei muito bacana. O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje, nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como o curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder. E no final, você recebe o seu certificado. Está esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edilão Soares Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Clica no botão Saiba Mais